Fala seus Pindola de Borboleta, Domingo e Matiasi, sabe como é que é né? Domingo a gente não consegue ficar parado, é isso aí. O que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer aí uma manutenção no freio traseiro da nossa Honda Lead, é isso aí. Em breve vou fazer a troca dessa capa aqui ó, que furou, fiz uma mudança de projeto aqui, não é gambiarra não, mudança de projeto, mas eu vou trocar, é barato isso aqui. Eu mesmo vou fazer a tapeçaria e mostrar como faz, é fácil, fácil. Tem aqui ó, ó, isso aqui é o grampeador elétrico. Bãozinho viu, bãozinho. Ele solta um grampo certo e 10 é errado, mas tudo bem, faz parte do show. Isso aqui é um armarinho que o Matiasi fez aí, para colocar a bagunça, para deixar a bagunça mais organizada. Você é louco cachorro. Tem algumas das ferramentas do Matiasi, né? A gente vai precisar soltar ali o escapamento, tem que tirar a roda, tá? A roda tem que ser removida. Eu acho que é essa da chave aqui, eu acho que é a 24mm, é isso mesmo, 24mm é a chave que vai ser utilizada aqui para soltar a roda, ela mesmo. Aí para soltar fica como né? Fica difícil né? Sozinho né? A roda vira, tá vendo aí ó? Ó, o que a gente faz? O freio traseiro tá ruim galera, já aperta o freio ali e parece que não tá apertando nada. Aí o que que eu faço aqui? Eu deixo na posição, pego aqui ó, viro o guidão para cá, com a mão direita eu seguro, o freio acionado, boto meu peso em cima da moto aqui ó, e com a outra perna eu desço com o pé, eu desço aqui a chave para quebrar o torque aí da roda. Aí tem que soltar aqui ó, 12mm o escapamento lateral, os dois parafusos né, laterais que seguram o escapamento. Solta aqui, solta esse outro aqui debaixo, essa aqui não sei porquê, mas é 15mm a chave, ou é 14, 14 ou 15, preciso ver depois certinho, mas eu acho que é isso, solta aqui, aí ele vai abrir um pouquinho de espaço aqui para poder remover a roda aí, para a gente acessar aí o nosso freio, beleza? Vamos lá, bora que bora. É isso aí galera ó, eu soltei os parafusos ali, opa, só para recapitular, o parafuso de baixo ali é 14mm tá, não é 15, aqui é minha chave, a chave combinada 14 e 15, por isso que eu confundi as mesmas, beleza? Mas é uma 14mm. A de cima aqui é uma 12, porém foi feito o que? Colocado um parafuso passante, que isso aqui não é passante, tá vendo? Ele tá enroscando o próprio corpo ali do motor para poder travar. O de baixo, o de cima, já não tem rosca, então acho que quando eu peguei essa moto já tava assim né, aí adaptar um parafuso um pouquinho mais fino né, com porca do outro lado lá, que dá certo também, beleza? E isso aqui em breve vai ter que ser feito também no de baixo, olha aqui para vocês verem aqui ó, material da rosca vindo embora junto do alumínio, acaba com o tempo tanto mexer, acaba fazendo isso mesmo, mas não tem problema, a gente coloca um outro parafuso depois, se for o caso, passante. Ó, já soltei aqui, o que acontece? Ó, ele vem para cá, tá vendo? Aí fica mais fácil. Primeiro tem que soltar lá do outro lado o freio, para vocês terem uma ideia. Tem que soltar esse aqui, esse conjunto aqui tem que deixar livre. A gente remove isso aqui para poder ficar fácil para poder tirar, beleza? Já volto aí. Prontinho, a roda removida, vai passar uma lixinha aqui dentro, lavada para passar uma lixinha. Olha aqui as condições que se encontra, as lonas, ela cristalizada, tá vendo? Ainda tem um pouco de material nelas, né? Não era necessário fazer a substituição dela, mas sim, precisa dar uma lixada nelas. Eu vou fazer uns vincos aqui assim nelas, para melhorar aí a sua funcionabilidade. Lavar também todo esse conjunto aqui, ó. Isso aqui é fácil para remover, ó. Você puxa aqui, ó. Pronto. Removido. Ó que fácil. Dá uma olhada, vê se não tem vazamento de óleo, alguma coisa. Tem nada. Nem vazamento. Tá perfeito. É só lavar aqui, remontar novamente. Agora aqui nas pastilhas, nas lonas, né? A gente vai fazer esse talento aí que eu falei. Ó, cristalizou. Ô tiozinho careca, bom dia, boa tarde, boa noite. Tiozinho, gente boa. Passou aí, domingão de manhã, daquele modelo. Domingo de Páscoa. Boa Páscoa para todo mundo aí. Deus abençoe. E é isso aí. A nossa pasta aqui vai ser desse jeito aqui hoje. Ó, ainda tem bastante material. Então compensa ainda, dá um talento. Ó, tá cristalizado aí, tá vendo? A gente vai quebrar isso aqui na lixa. E vou fazer uns vincos. Já volto para mostrar para vocês. A gente vai fazer uns vincos. É nesse padrões, nesse padrões que vai ficar. As duas. Ó, ainda tem bastante material para ser gasto. E eu fiz esses vincos. Isso aqui vai ajudar bastante. É um novo projeto. Você tá doido? Olha, ó. Olha a diferença. Isso aqui precisa lixar ele e fazer os vincos também. É isso aí. Bora lá. É isso aí, galera. Ficou nesse padrão, nesses padrões aqui, tá vendo? Lixado e com os vincos. Já vi alguns vídeos aí e dizem que melhora bastante. Eu nunca tinha feito, não. Mas resolvi fazer. Eu não me lembro se eu já fiz ou não. Mas já resolvi fazer para ver se a gente melhora aí os freios traseiros da Honda Lead. É uma dica, tá? Se quiser fazer, mas deixa para fazer quando tiver com a lona quase no finalzinho já, entendeu? Para você, de repente, não perder a sua lona aí. Errar, já era, né? Aí já viu, né? Aí perde. Então agora a gente vai fazer o processo inverso da montagem. Então quem gostou do vídeo, deixa o seu like. Não vou fazer o vídeo inteiro, não, montando novamente, não. Né? Porque senão já viu, né? Mas eu volto para dizer aí no próximo vídeo de Motovlog se ficou bom ou não. Se eu recomendo ou não, beleza? É isso aí. Tchau. Obrigado.